A luz de Cristo ilumina a terra em caiga, aleluia, aleluia. Olá pessoal, pessoal hoje não vou poder falar muito alto, porque eu estou aqui na igreja, no Santuário de Fátima, aqui em Portugal. Pessoal, eu já estive aqui mais cedo hoje, viemos para a visitação, já participamos da missa, estava assim pessoal, estava cheio esse pátio todo, estava cheio. Agora às nove e meia da noite, vai começar daqui meia hora, o Rosário, aqui na capelinha, onde foi a primeira aparição dos pastorinhos que viu a Nossa Senhora de Fátima. Então todos os dias aqui é rezado o Rosário, logo após o Rosário vai ter a procissão das velas, a minha vela ainda está apagada, é muito lindo, muito lindo, vai o andor de Nossa Senhora na frente, e todas as pessoas com as velas, até chegar lá, até chegar lá no Santuário de Fátima, ok? A gente vai lá agora na igrejinha, na capela, onde foi feita a primeira aparição dos pastorinhos, já vai começar já o Rosário, depois vocês vão ver como é que vai ser a procissão das velas, ok pessoal? Até daqui a pouco. Pessoar estas velas, que acendemos em vosso louvor, e por interação da Virgem Maria, que aqui se manifestou revestida na vossa luz, fazei que perceberemos na fé, até que um dia possamos encontrar-vos, como todos os santos no Reino do Céu. Vossa aparição, Senhora, toda vestida de luz, é revelação ao mundo do vosso Filho Jesus. . . . Ave, ave, atakas Ave, omate, thai Ave, ave, Maria Ave, ave, Maria Ave, 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 Maria Ave, 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 ave Ave, ave, ave Ave, 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 Maria Ave, 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 Maria Pessoal, terminou agora a procissão Foi muito linda, pessoal Uma benção muito linda mesmo, pessoal Todo mundo tá indo embora Tinha muita gente Tá muito frio aqui hoje Foi maravilhoso Tchau pra todos Beijo no fundo do coração Tchau Tchau